Eu quero que vocês entendam quais são um dos principais sinais que é potencialmente o momento de inclinar-se mais para a compra do que para a venda. Então eu quero cobrir alguns conceitos com vocês hoje, alguns sinais, algumas coisas que vão permitir que você saiba quando é o momento de inclinar-se para a compra. Todos vocês que não são parte do meu time de trading, não são parte da minha organização, que nós temos milhares de traders comigo no mundo inteiro, é para eu te dar uma pequena chave da trás, te dar uma oportunidade de ver o que nós fazemos todos os dias. Meus traders, eles são treinados todas as horas das suas vidas. Eles são dirigidos, eles são guiados. Nós constantemente estamos fazendo sessões de estudos. Assim como essa aqui, ver trades, ver os erros mais comuns, ajustar, corrigir o que eles estão fazendo errado. E esse segmento ao vivo, ele dá para vocês que não são parte da minha família, vocês verem uma pequena parte do trabalho que nós fazemos. E ao mesmo tempo, mesmo essa pequena parte, eu garanto que irá elevar vocês, além do que vocês estão hoje, do ponto que vocês estão hoje. Então, o primeiro, eu não posso dizer que é o mais poderoso, mas é bem poderoso. O primeiro que eu quero mostrar é o que eu chamo de não continuação frequente. Então, você tem a não continuação frequente. Frequent, no follow through, em inglês. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando barras sólidas vermelhas, barras poderosas vermelhas, não tem continuação. Ou seja, depois dessa barra vermelha sólida, você não tem outra barra vermelha mais baixa. Talvez você consiga um vermelho aqui, mas esse vermelho não está mais baixo que a outra. E a chave real é quando este vermelho, sem continuação, ele é eliminado. Então, este é um cenário de uma barra vermelha sólida que não experimenta um vermelho adicional a ela depois dela, que foi um vermelho menor. E aí, eventualmente, ela tem a sua máxima sendo eliminada aqui. Quando você começa a ver uma série dessas barras, uma série desses cenários que começam a acontecer com mais frequência, aí é a hora de você voltar para a compra. Ou focar um pouco mais pesado no lado da compra. Esse é um dos sinais-chave que você está perto de um fundo. Por quê? Escrevam isso. Lembrem. Barras vermelhas sólidas e poderosas, elas têm 82% de taxa de continuação. Então, 82% das vezes, essa barra, ela vai produzir mais vermelho. 82% das vezes. Quando você começa a ver essas estatísticas diminuir, quando você começa a ver que barras vermelhas sólidas não estão tendo a continuação mais, e que elas estão parando de ter a continuação, estão sendo eliminadas para cima, então, isso é um sinal de fundo. Não confunda isso com uma barra vermelha sólida, e aí você se move para cima aqui. não se confunda com isso sendo o setup completo ainda, porque isso pode ser só o rebote do gato morto, que leva à continuação disso. Então, tem dois componentes aqui. Tem a zero continuação, ou pouca continuação, e a eliminação da máxima. dessa barra aqui, que não produziu continuação. Então, essas duas partes são requeridas. Com isso sendo dito, nem sempre você precisa eliminar a barra inteira. Somente com a eliminação da maioria dela já é o suficiente. Claro que as melhores é quando você elimina toda a barra vermelha. assim. O que eu quero dizer com pouca ou nenhuma continuação? É importante vocês entenderem. Então, aqui nós temos a não continuação. E a pouca continuação é quando você tem aqui uma pequena barra vermelha, um pequeno movimento, e aí você tem a eliminação dela. É por isso que eu sempre especificamente digo pouca ou nenhuma continuação. É assim que eu gosto de falar. É um nome longo, mas é descritivo. Pouca ou nenhuma continuação da barra poderosa. Essa daqui tem um pouco de continuação. isso conta também. Está tudo bem. Não importa realmente se daqui você não teve mais continuação e aí você termina eliminando a máxima dessa barra aqui. O tempo gráfico não importa. Aqui você tem uma barra vermelha sólida. Isso vai ter 82% de chance de continuação. então quando eu estou vendendo barras vermelhas sólidas eu entro dentro dela sabendo que mais de 8 vezes de 10 eu vou ter mais dinheiro eventualmente. Porque 82% é 8.2 vezes de cada 10 vezes. Você vai experimentar mais downside. Então nós temos essa barra grande vermelha aqui e nós tivemos uma segunda barra grande vermelha e essa daqui teve pouca ou nenhuma continuação que provou que esse daqui basicamente é o fundo pelo menos por agora. A localização sempre é válida. Quanto mais longe você tiver das suas médias móveis chave 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 a 20 e a 200 melhores são as probabilidades de que realmente foi um fundo climático. Então essa barra vermelha foi perto da 20 e essa daqui ficou longe da 20. Então quanto mais longe você está pelo menos você tem um fundo pelo menos momentâneo e quanto mais longe você tiver das mais vezes vai aumentar essa probabilidade. Veja essa barra vermelha aqui. Você vê que ela foi originada perto da 20? Então esta não qualifica como a melhor localização. Então por isso que na minha opinião aqui você teve um rebote aqui e não veio nem perto para cancelar essa barra e bom e aí você teve essa continuação. Agora essa daqui sim você teve uma barra vermelha sólida pouca continuação e bom e aqui teve a eliminação e é só um movimento bastante grande aqui só um movimento de 2 mil dólares aqui é grande ok e esse daqui pessoal esse foi o sinal que uma característica de fundo começou a formar aqui isso pra mim foi muito significativo quando eu vi e depois nós caímos de volta e realmente não fez uma mínima significativa então agora eu estou olhando essa queda estamos ganhando distância não estamos indo mais baixo isso parece comprador vejam isso e aí esse daqui deveria ter sido a mínima porque é basicamente a mesma coisa no queda forte movimento para cima se você olhar esse padrão é exatamente esse padrão aqui caiu e agora está subindo então muitas vezes esses fundos eles terminam climaticamente eles terminam com um movimento forte que é como se fosse o último é o último massacre de qualquer um que ainda tinha esperança e aqui ele não se moveu mais longe porque ele tenta aqui mas não consegue atravessar depois de um movimento tão forte aqui e a eliminação da maioria é melhor se a barra inteira é eliminada que aconteceu aqui mas este movimento aqui para cima com essa barra ela veio até aqui em cima o que nos dá a visão lembra das nossas porcentagens se você ficar na 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 porção inferior é provável que você faça uma nova mínima mas se você chegar até aqui não é provável que faça uma nova mínima todos vocês deveriam conhecer esses sinais de reversão barras de pavio inferior duplas é um poder forte de sinais de reversão o fundo duplo com barras de pavio também é um sinal forte de reversão mas eu gosto de focar os eventos das barras vermelhas sólidas sendo eliminadas sem continuação quando você começa a ver isso daqui a não continuação frequente vamos ver isso aqui essa barra vermelha nessa mínima e ela teve pouca continuação e foi eliminada não andou muito mas você é um 8 decente você começa a ver isso acontecer essa barra vermelha sem continuação e ela foi eliminada essa barra vermelha sem continuação foi eliminada essa barra vermelha grande foi eliminada e sem continuação foi eliminada essa barra grande vermelha sem continuação foi eliminada então você começa a ver isso Uma e outra vez E este É o sinal que os Touros estão ganhando É o touro dando um passo Pra frente, vocês já viram isso? O touro Ele está entrando Nos colapsos, ao invés dos Touros desaparecerem no colapso Porque eles acham que vai mais pra baixo, eles estão entrando Nos colapsos Então aqui nós temos um vermelho sólido Sem continuação Nós conhecemos isso como um Bullseye 80 Mas eu não quero que vocês só digam Ah, olha, esse é um Bullseye 80 só Não, o Bullseye 80 é uma Versão disso Mas você pode ter Assim também Ou ir assim O Bullseye 80 é uma dessas versões Mas tem outras versões Também, então é uma categoria Ampla Então Nós temos A A pouca ou nenhuma Continuação Do efeito da barra Poderosa Vermelha O outro efeito São eventos de Eliminação Eliminação Em um cenário de fundo Você começa a ver Muitas ações Que elas caem Falham em cair De novo E elas ficam lateral E aí Experimentam Um evento De eliminação Em algum lado Longe Dessa queda Quando você Começa a ver Que isso Se tornou mais Predominante Isso começa a aparecer Nas ações Mais frequentemente O seu mercado Está fazendo um fundo Então Mesmo em um tempo Gráfico Micro Você vê Isso daqui Você cai Aí você tem Um movimento lateral E Bom Aqui está Sua eliminação Essa é uma queda Climática E saiu O que eu quero Que vocês foquem São as que eu Explico para vocês Que são Barras vermelhas Sólidas Sem continuação E essa barra Vermelha É eliminada Ela pode ser Eliminada Logo de cara Ou depois Quando você Começa a ver Que essas Barras vermelhas Não dão mais Continuação Esses vermelhos Não estão dando Continuação Entende? Não dão Continuação Isso é Comprador Os vermelhos Não conseguem Ganhar Momentum O vermelho Sólido Não consegue Ganhar Momentum O vermelho Sólido Não consegue Ganhar Momentum Aqui O vermelho Sólido Não consegue Ganhar Momentum Aqui Vocês veem isso? Isso começa a aparecer Em todos os lados Esses são sinais Que o mercado Potencialmente Está virando Para onde Não que você vai Ignorar as vendas Mas Mas Que você pode Balançar Os dois lados Balancear Então Eu quero que vocês Pratiquem Encontrar Esses cenários Onde você diz Essa é uma Barra vermelha Sólida Sem continuação E a máxima dela Foi eliminada Essa foi uma Barra vermelha Sólida Que teve Uma barra Pequena De continuação E depois Ela foi eliminada Por que Que o vermelho Agora Não está Dando Continuação Quando você Começa a ver Isso Uma E outra Vez O seu Mercado Você começa a ver Isso Frequentemente E o seu Mercado Está dizendo Que ele está Mudando Essa mudança Pode não ser Permanente Mas vai ser Por um tempo Barra vermelha Sólida Pouca Ou nenhuma Continuação E boom Barra vermelha Sólida Pouca Ou nenhuma Continuação E boom Você começa a ver Essas coisas Uma E outra Vez Ok Barra vermelha Sólida 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 Então se certifique Que a barra vermelha Sólida Que você está Olhando Ela é Compacta Sólida Ela Essas barras Elas devem Estar Dando Continuação Vejam Vermelho Sólido Sem Continuação E Eliminando Lembram Da definição De uma Barra Elefante De eliminação São Cinco Barras Ou Mais Então ela está Eliminando Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Ou Mais Você tem Cinco Aqui Isso qualifica Com a Barra De eliminação E essa Eliminação Está acontecendo Depois De uma Barra Sem Continuação Então essas Duas Da mesma Operação A eliminação Do lado De um Evento De não Continuação Da barra Vermelha Sólida Esta Barra Vermelha Sólida Não Teve Pouca Continuação Teve Uma Só E aqui E foi Eliminada Isso Marcou A mínima E claro Pessoal Quando você Começa A adicionar A posição A isso Se você Adicionar A posição A qualquer Coisa Se torna Mais Poderoso Então se Você tem Uma Barra Vermelha Sólida Sem Continuação Sendo Eliminada Perto Da Duzentos Ou Perto De uma Mínima Anterior Ou Lá Embaixo De todas As médias Móveis Entende A posição Se for Uma Boa Posição Ela Adiciona Confiança Extra Para este Cenário Barra Vermelha Sólida Sem Continuação E Eliminação Barra Vermelha Sólida Sem Continuação E Eliminação Aqui você tem A pouca Nenhuma Continuação E Eliminação Aqui você tem A sua Eliminação Uma Duas Três Quatro Cinco Está tudo Aqui Pessoal Vocês entenderam Isso? Barra Vermelha Pequena Desculpa Barra Vermelha Grande Com pouca Continuação Faz que Esse evento Seja mais Poderoso E A barra Elefante De eliminação Longe Da queda Você vê Essa foi a Queda E aí você teve A eliminação Aqui Quando você Começa a ver Barras Vermelhas Sólidas Falharem Sem Continuação E Com Uma Regularidade Crescente Isso Significa Que Barras Verdes Os Compradores Tem o Bastão Agora Então vai Ter Boa Continuação Nessas Barras Verdes Porque as Barras Vermelhas Pararam Pararam Continuação Ou Um Time Vai Ter A Bola Ou Outro Time Vai Ter A Bola E Tudo Que se Trata Esse Jogo É Determinar Que Time Tem A Bola Mesmo Aqui Vejam Vejam Essa Queda Forte Aqui Sem Continuação E Aí Imediatamente Veio Essa Barra De Eliminação Aqui Então A Vermelha Não Teve A Continuação Mas A Verde Sinte Dizendo Que Sim A Bola Passou Do Vermelho Para O Verde Psicologicamente Não É Tão Fácil De Operar Por Que Porque A Barra Vermelha Ela Cria O Medo Então Isso Faz Que Não Seja Tão Fácil De Fazer Porque Você Teve Uma Barra Vermelha Sólida E Aí Quando Ela É Eliminada Você Tem Que Pensar Que Esse Movimento Aqui Forte Ele Era Fake Porque Ele Não Teve Continuação É Assim Que Você Deve Olhar Então Isso Não Foi Real Foi Fake Por Isso Que Ela Teve Pouca Ou Nenhuma Continuação E Agora Ela Está Sendo Eliminada Então Eu Quero Que Vocês Coloquem Esses Conceitos Juntos E Toda Vez Que Você Vê Uma Barra Vermelha Sólida Que Não Está Dando Continuação Que Não Tem Um Vermelho Adicional Ou Se Tiver Que Ele É Piqueiro Depois Ele Volta Aqui E Elimina A Máxima Dessa Barra Vermelha Grande Eu Quero Que Você Comece A Registrar Isso Volta No Passado E Encontre Algumas Delas E Também Quero Que Você Pratique Estar Ciente Disso Conforme Elas Vão Acontecendo Durante O Seu Período De Trading Bilgin E Seu